Pe-que-no-re-pre-pe-que-no-be-te-le É, é o dedé, abaixo de mim, vê se com três aí Tô com saudade me feita, só vento na minha cabeça Caindo na pica do pai, vai, ah Quero te pegar de novo, daquele jeito gostoso E pina a bunda pro pai, vai, vai Eu vou ter que confusar, te dar um desenho do cara Eu tô sendo bem sincero, e que fala na verdade Eu nem lembro de você, mas meu piro tá com saudade Ele bate, bate, na cueca ele bate Doido pra poder comer uma bucetade Ele bate, bate, na cueca ele bate Doido pra poder comer uma bucetade Para, para não, para não, para não Saga sua, pica doido, tudo, 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 tudo Ele bate, bate, na cueca ele bate Para, para não, para não, para não Saga sua, pica doido, tudo, 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 tudo Ele bate, 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 bate Ele bate, doido pra poder comer uma bucetade Ele bate, 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 bate Ele bate, 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 bate Abaixo de mim Tô com saudade nem feita Só vento na minha cabeça Tô caindo na pica do pai Quero te pegar de novo Daquele jeito gostoso E pina a bunda pro pai Vai, vai Eu vou ter que confessar tudo da roupaizão do carro Eu tô sendo bem sincero E que fala na verdade Eu nem lembro de você Mas meu filho tá com saudade Ele bate, bate, na cueca ele bate Doido pra poder comer uma bucetade Ele bate, bate, na cueca ele bate Doido pra poder comer uma bucetade Para, para não, para não, para não Saga sua, pica doido, tudo, tudo, tudo Para, para não, para não, para não Saga sua, pica doido, tudo, tudo Ele bate, bate, na cueca ele bate Ele bate, 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 bate Ele bate, 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 bate Doido pra poder comer uma bucetade Aê, chavôs na produção Quero ver feita o homem Solta mais uma, quer esbozão Espírito original Vê esses copinhos aí, ó